Olá, sou o Joisson Guedes, bem-vindos ao canal e hoje eu vou estrear um quadro novo. Um bate-papo com pessoas interessantes. E o primeiro vai ser com meu amigo, meu irmão Kageoka. Ele é fotógrafo, videomaker, editor, youtuber, Renato Neto. Ele tem o canal Vídeo Fotista Envelhecente e tem o site dele também. Os links eu vou deixar aqui na descrição. Bom, no canal dele ele aborda temas como fotografia, vídeo, depressão e o processo de chegar na idade dos clássicos. Bom, ele chama isso de ficar velho. Mas eu tenho um cliente meu que ele fala que essa fase da vida é a fase onde a gente se torna clássico. Bom, o Renato tem uma vasta experiência com fotografia. Ele começou em estúdio, depois ele trabalhou muito tempo na TV, fotografando bastidores de programas e novelas. Mas hoje ele trabalha bastante com retratos de atores e atrizes lá no Rio de Janeiro, que é onde ele mora. Bom, ele também é o autor daquela famosa foto que eu vou deixar aqui, da clássica formação da escolinha do professor Raimundo, da época do Chico Anísio ainda. Vocês já perceberam que ele tem muita história, muita experiência. E assim, eu já não gosto quase nada de falar, né? Então esse vídeo ficou com um pouco mais de uma hora de divulgação. Mas vocês vão ver que não foi nem o começo da conversa. Então, com certeza, esse nosso bate-papo aqui vai ser que nem os filmes do Rambo ou do Rock e Balboa, sabe? Vai ter parte 1, 2, a missão, 3 e vai seguir. Então fica aí que eu garanto que você vai gostar da conversa. O papo tá incrível. Deixa nos comentários se você gostou. Já deixa o like e boga pra conversa. Valeu! 45 minutos depois de começar, né? Pô, Renatão, de novo, cara. Obrigado. Obrigado por aquele contato que você fez lá atrás, né? Que fiquei feliz pra caramba. A gente começou o bate-papo. Já tem alguns meses, né? E aí finalmente a gente conseguiu agora... Tem dois meses. virtual e se Deus quiser em breve vai ser pessoalmente. Mas... Perfeito, perfeito. Mas, cara, obrigado pelo prazer de lá te conhecer. Pelo pouco que eu tive a oportunidade de conhecer da sua história, já virei seu fã. E não tô puxando o saco. E assim, cara, obrigado. É uma honra começar essa série com você, né? Porque, putz, desde o primeiro dia que a gente se falou, a conexão já foi instantânea, né? E foi assim, como a gente falou, né? A ideia é de fazer um bate-papo mesmo registrado e trocar figurinhas aqui. Porque da mesma forma que a gente percebe que a gente tem muita coisa pra trocar de ideia, né? Quando se encontra pelos assuntos em comum, apesar de rotinas diferentes, em lugares diferentes, né? A ideia é um pouco em épocas. Agora a gente trabalha em épocas concomitantes, mas você tá na fotografia já um pouquinho mais tempo do que eu. Então, você tem outras experiências em outros momentos históricos, né? Em que a tecnologia é um pouco diferente. Então, cara, obrigado mesmo. Bom, se você quiser agora tomar a palavra, fica à vontade. Então, eu que agradeço. Primeiro porque você me respondeu agradavelmente no YouTube. E eu pensei que... Não pensei, não. Porque quando eu vi o seu vídeo, eu tava catando lá pela informação do Quintan D'Arc, da Póris. Quer dizer, tem que ser mencionado, não tem como, né? Sim. E eu vi o seu vídeo e já vi, pô, esse cara daria pra ser meu amigo. Que legal. Aí eu agradeci, né? Quer dizer, eu costumo fazer isso também. Quando eu tô vendo um vídeo que me foi útil, eu, poxa, muito obrigado e tal. Porque é isso que o cara quer ouvir, né? Que a pessoa quer ouvir quando ela faz o vídeo e pede um comentário, né? Tem aquelas coisas todas de... Eu tô vendo o comentário ser bom, ser importante e tal. Mas eu acho que o mais legal é o comentário ser feito honestamente porque realmente me serviu. Então eu fui lá e agradeci. Até porque a sua pessoa no vídeo foi muito simpática. Então, pô, legal. Aí você me retornou. Olha, foi rápido. Normalmente demora porque a gente tem muita coisa pra fazer e tal. Só vê o e-mail depois e tal. E aí... Eu acho que foi naquele dia mesmo que a gente começou a... Quer dizer, você me respondeu, aí eu te respondi da resposta e foi daí mesmo, né? Que começou. Foi porque, assim, eu lembro também que acontece. Toda vez que o meu canal é pequeno, eu chego um comentário. Cara, eu sempre tô... Eu procuro ser rápido. É verdade. Ser rápido. E eu sempre dou uma olhada no perfil, né? É rápido. E, assim, geralmente os perfis, a grande maioria, são pessoas, são usuários mesmo do YouTube. Quando eu vi o seu perfil, você já tava com o canal. Tava começando, você já tava com o canal ativo. Tinha pelo menos um vídeo. É. Tinha. Você tinha soltado o tipo, era bem recente. Coisa de, sei lá, não sei se foi na mesma semana que você tinha soltado. Eu comecei em 1º de fevereiro. É, então... Quer dizer, lancei o 1º vídeo, foi isso. Eu não recordo a data, assim, que a gente começou a trocar ideia. Eu acho que foi poucos vídeos que eu me lembro, que tinham poucos vídeos no canal. Mas eu já achei legal. Falei, pô, e o cara também tem um canal no YouTube. Além de ser fotógrafo, o cara tem canal no YouTube. Então, e aí eu achei legal. Falei, pô, além de ser fotógrafo, o cara também tem um canal no YouTube. Então, tem dois pontos a princípio em comum, né? E você também foi super solícito pra responder, porque a gente começou a trocar ideia pelo Instagram. Isso, isso. Exatamente. E aí, depois a gente virou pro WhatsApp. E aí, depois, a gente hoje tá aqui. Exatamente, é. E daqui a pouco a gente tá mandando um café junto aí. Opa, exatamente, é. Aí, ou no centro do Rio, ou no centro de São Paulo. Isso, isso. A oportunidade não vai faltar. Exatamente. E Renato, eu nem lembro, acho que a gente já... Eu já te perguntei sobre isso, mas como que você começou na fotografia? Rapaz, eu nem lembro. Um certo tempo. Mas, tipo, teve algum evento, assim, tipo, sei lá, alguma coisa? Teve um convite de alguém? Pô, você sempre trabalhou com fotografia? Não, não. Eu comecei em 81 para 82. Por aí, 80, 81, alguma coisa assim. E eu sempre... Eu gostava muito de fotografia. E 80, 81, profissionalmente. Mas, antes, eu já tinha os meus raros livrinhos de como faz, né? Fotografia e tal. E aí, nos locais que eu trabalhava, eu sempre levava esses livrinhos e uma famosa revista Iris. Não sei se você pegou isso. Caramba, não. Não pegou. Não. Era a única referência nacional de fotografia que a gente tinha aqui no Brasil. E aí, eu sempre carregava essa revista ou os meus livrinhos. Então, esse livro de fotografia, inclusive, era muito gozado, porque ele não tinha fotografia. Era tudo desenho. Era um negócio muito estranho. de como montar laboratório, aquelas coisas de afragma, iso, negócio e tal. E aí, eu levava para onde eu ia e eu trabalhava em outras coisas. Mas eu sempre gostei de fotografia. E eu fazia, perto lá de onde eu morava com a minha mãe, eu fazia fotos de aniversário das pessoas, da vizinhança. Eu morava lá no Irajá com a minha mãe. E aí, eu já fotografava essas coisinhas da família. Aí, dava de presente e tal. O negócio era registrar aquela coisa toda. Enfim, as pessoas gostavam e tal. Eu percebi, rapaz, eu acho que eu tenho um futuro nesse negócio. Aí, eu estava trabalhando numa empresa de transporte de valores. Depois, a gente pode até pronunciar essa coisa do que eu trabalhei. Sim, sim. Enfim, e aí, eu pedi demissão por causa de uma besteira que aconteceu e eu infringi uma regra, como era muita coisa de segurança. Eu meio que infringi uma regra para adiantar o meu serviço e, consequentemente, um serviço da empresa. Porque tinha um negócio bem para cá, tinha uma porta que vinha para cá. Aí, era uma escada em L. E aí, tinha uma grade aqui e essa mesma grade fazia, como se fosse aquela câmera de descompressão. Sim, sim. E aí, você passa para cá e aí a porta que estava fechada, que tinha aberto, vem para cá e aí você passa a escada. E aí, eu descobri que tinha um tempo dessa porta fazer assim. E eu estava subindo, pedi para o guarda abrir, porque tinha um guarda que abria e tal. E aí, quando o guarda abriu, eu passei correndo e subi. Ou seja, não fiquei esperando esses, sei lá, 15, 20, 30 segundos aqui. Aí, eu fui, fui, e subi direto. E aí, o chefe da segurança veio aqui e me deu uma chamada, mas falou direito comigo e tal. E eu já não estava mais querendo ficar ali. E aí, eu falei assim, então, o senhor faz uma coisa para mim, senhor major, não sei o que a gente chamava e tal. Então, o que eu faço para eu me demitir daqui? Aí, ele... Era um senhorzinho, né? Daquele... Ah, de 1800, vai bolinha. Aí, ele... Aí, ele falou assim, não estou entendendo, senhor. Não, pois é, eu estou me demitindo. Nunca tinha feito isso, me demitir assim, né? E aí, ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu fiquei pensando, pô, e agora? Eu vou me demitir, vou trazer emprego. E, mãe, como é que eu vou fazer? Mas, tudo bem que morava com titia, morava com mamãe, não tinha esses problemas. Isso foi numa sexta-feira. E eu já estava casado, rapaz. Eu já estava casado. Você estava há quantos anos? Ah, cara, eu estou com 64 hoje. Bota aí, 2022, peraí. 2022 menos... Isso foi? 81. Cara, desculpa. Não, está errado. Eu não sei fazer essa conta, não. Depois você... Renato, apesar do meu cabelo branco, eu sou de 81, velho. Você é de 81? Ah! Oh, é verdade, é verdade, é verdade. Porra, então você nasceu em 81 e eu estava trabalhando, habitando na fotografia. Você já estava metendo o trabalho lá no tiozinho. Aí, rapaz, eu lembro que eu estava casado já, cara. E aí eu... A mulher trabalhava, a ex trabalhava. Enfim, e aí eu estava, tipo, desempregado. E aí, no final de semana, eu estava folheando o jornal, que tinha emprego, aquelas coisas. Eu vi, assim, assistente de estúdio fotográfico em Botafogo. Eu morava no Catete, que, assim, em 20 minutos de ônibus, na época, não tinha metrô. Cara, se nada perder, eu vou arriscar. E aí, segunda-feira, eu estava lá, eu na fila. Tinha, assim, uma meia-druza de gato pingado, um estúdio de publicidade. E aí eu fiz a entrevista com o cara, que é meu amigo até hoje. Aliás, é difícil eu não ter amigos, porque onde eu vou, se eu não faço amigo, eu não faço inimigo. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Aí eu só sei dizer que foi no final de ano e estava, assim, tipo, Natal e Réveillon, né? E aí ele me entrevistou antes do Natal e aí ele falou que, na virada do ano, ele me daria a resposta. E aí eu só sei que ele não deu a resposta no ano novo e ele deu na semana antes. E eu disse, cara, gostei muito de você e tal, não sei o quê, vamos começar já semana que vem. Opa, é comigo mesmo. E aí eu entrei no estúdio fotográfico e aí, quando eu vi aquelas flashes, tripés, aquelas coisas assim, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Lia, relia, via coisas no desenho, em revista, em uma revista, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, a partir daquele ano, cara, eu acho que foi, sei lá, vamos lá, deu, além de casado, que eu estava recém-casado, praticamente, eu comecei numa coisa que eu queria. É, comecei a trabalhar com ele, acho que foi no meio... Não, não, desculpa, eu vou mentir para você, mas deixa rolar. Foi no ano seguinte mesmo, no começo do ano seguinte. Para não me estender muito, eu fiquei com ele durante dez anos. Caraca. Dez anos. E aí, mas eu fiquei com ele, se não me engano, cinco anos, depois eu meio que me afastei, porque eu comecei a trabalhar nesse estúdio na mesma época que eu comecei a trabalhar numa empresa pública, federal. E aí eu conseguia conciliar nessa empresa, porque a empresa, eu comecei a fazer um estágio, e aí eu estava trabalhando no estúdio. O estúdio eu comecei um pouco antes. E aí eu consegui esse emprego, esse trabalho, não sei como é que a gente fala isso. E aí eu me efetivei. Eu fiquei nove meses fazendo estágio, trabalhando durante o dia no estúdio, e de 18h às 24h no estádio, porque eu fui trabalhar como operador de computador, num CPD, com aquelas máquinas grandes, fitas grandes. Nossa, Sano, peguei tudo isso. Cartão de perfuração, né? Cartão. Perfuração, é. É, isso. Isso. E aí eu fui... Passaram-se os nove meses, eu me efetivei. E aí passei para o turno da manhã, de seis ao meio-dia. E aí a gente entrou num acordo, e eu comecei a trabalhar com ele de um e meia, se não me engano, até enquanto tivesse coisa para fazer. E lá você fazia... Era só o estúdio mesmo, ou vocês faziam coisa externa? Sim, fazia coisa externa, fazia estúdio. Era mais um estúdio de... Quer dizer, publicidade. Então fazia produto, ele fazia muito produto, aprendi muito a fotografar pouco produto, botar coisinhas, e às vezes eram horas em cima de um produto para ter um produto. Para acertar, né? Acertar o produto. Tinha polaroide, ele tinha 35mm, tinha 6x7, uma Pentaxi 6x7, e tinha uma 4x5. E 4x5 é legal, não sei se você já pegou, porque ela tem um sistema, ela tem um sistema de basculha, que a gente chama, que a gente hoje tem nos programas Lightroom, Photoshop. Quando você tem um prédio, quando eu tenho um prédio e fotografo de baixo, o prédio fica numa perspectiva. Então, esse esquema de basculha é uma situação que eu tenho a chapa de 4x5 aqui atrás, a lente aqui na frente, é que nem aquelas fotos daqueles antigos fotógrafos de 1700, aquela caixa preta, né? Mais ou menos uma caixa preta que eu colocava o filme, eu abria a lente, via-lo ouvido, despolhido, a imagem ao contrário. E aí a gente tinha também um capuchom, que a gente chama, como se fosse uma... Mas é submarino? Você olha por aquele negócio assim? Sim, sim. Então, na verdade, esse negócio era no submarino. Eu olho aqui, aí tem um espelho aqui que me reflete lá para cima e que tem outro espelho. que reflete a Alistair. Exatamente. E esse capuchom eu fazia com que eu visse a imagem normal. Se tirasse o capuchom, eu via a imagem toda invertida. Então, eu tinha que calcular as coisas invertidas. E aí eu tinha o foco, encostava uma lupinha... Cadê a lupa? Cadê? Ah, que maravilha. Não, é só... É, é tipo... Essa coisa aqui, né? Sim. Aqui, pronto. Encostava lá no foco, ia fazendo o foco e tal. E essa baixa, esse sistema de basculha, bascula ou basculha? Bascula. Basculante? Não sei. Eu fazia, mexendo a parte da frente com a parte de trás, eu fazia com que tudo numa foto tivesse foco ou nada nessa foto tivesse foco. Além de corrigir a perspectiva. Então, se eu olho para cima e os prédios estavam assim, eu mexendo nesse trequinho aqui, nos dois, eu colocava os prédios retos. E hoje a gente faz isso no Lightroom. Um foco, é. Em dois toques, né? Sim. Era, enfim... Se bem que tem uma lente... Não sei se você já viu a lente tilt-shift que fala, né? Isso, isso, isso. Ela... Ela tira o foco, né? Então, eu não sei muito bem qual que é o mecanismo dela. Eu sei que ela é própria para isso, né? Que fotógrafo de arquitetura ousa, né? Isso, isso, isso. Mas o preço dela é muito elevado, né? Exatamente. E aí, tanto que, inclusive, pedem para você, se não me engano, para fazer tudo retinho, né? Não sei se você teve essa instrução, né? Sim. Porque foto de... Arquitetura. Arquitetura, esquisito. Você olhar uma coisa meio torta, né? Então, é mais interessante você olhar tudo... Isso aqui é um adendo, né? Assim, a orientação é, né? Você vai fotografar arquitetura, você segue as linhas verticais na medida do possível. Porém, o que acontece? Essa lente tilt-shift, ela consegue corrigir isso, né? Porque ali, acho que fisicamente, né? Porque a questão ótica, ela te dá esse recurso. Só que o investimento numa lente dessa, hoje, para quem trabalha com fotografia de imobiliária, é impraticável o preço, né? É totalmente inviável. Mas existe a tecnologia para, hoje em dia, só quem trabalha com coisa muito de alto padrão. E olha lá, e olha lá. Mas para arquitetura mesmo, coisa para revista, sabe? Um negócio muito específico. Isso. que, inclusive, tem que ter a hora certa com o pôr do sol, com a luz. É uma coisa meio... É, mas é legal, assim, né? É legal, é legal, é legal. Aliás, esse ponto que você falou, cara, ontem eu fui no Astro World Arts, comentei com você, né? Na biblioteca... Sim, sim, sim. Na nave de Andrade. Esse ponto que você falou, eu lembrei, tem um negócio que era chamado, acho que, folha de processo. Conheceu isso ou não? Não, folha de contato. Fome de contato, sim. Isso, e não conheci isso. Ah, não? Não. Eu fui na Libragui, na biblioteca, atrás de um livro do Sebastião Salgado. Mas, infelizmente, não tinha lá, estava em outro acervo. Mas, como eu já estava lá, fui dar uma olhada nas obras. Tem um livro da Agência Magno, que é a agência famosa, que tem o acervo em folhas de contato. Cara, acho que tem umas 130, 140 folhas de contato de fotos do pessoal da Magno. Eu não sabia. A folha de contato, ela lembra o que hoje é aquela tela. Negativo. Não, e tem até lembro negativo. E aquela tela de seleção do Lightroom. Sim, sim, sim. Exato. E aí, quando fizeram esse livro, eles propuseram para os fotógrafos escolher uma foto para revelar a sua folha de contato. E muitos tinham medo de revelar o seu processo. Porque alguns, a foto que foi publicada, ela não era originalmente daquele jeito. O cara manipulou. E outros também, o cara ia mostrar que o trabalho de nem todas as fotos são boas. Coisa normal que a gente sabe. mas é interessante que, assim, você vê que acho que por muito tempo, principalmente o fotojornalismo, sempre foi uma coisa muito glamourosa. Então, as pessoas só viam o lado bonito. Sim. Quando você começa a ver o lado que é a vida como ela é, um negócio mais real, né? Que, assim, nem tudo é perfeito. Eu acho que cria mais conexão com as pessoas. Sim. Só que quem está se expondo também fica um pouco mais... Alguns se sentem vulneráveis, né? Sim. Esse aqui é o problema. Duas coisas. Primeiro, que naquela época a concorrência era pouca porque eu tinha poucas pessoas, quer dizer, a gente tinha poucos concorrentes, os poucos amigos fotógrafos um do outro. Quer dizer, os amigos fotógrafos eram poucos, a concorrência era pouca e mesmo para esses amigos havia-se... Olha só. Havia aquela coisa de... Hum... Segredinho. Quanto você cobra? Aí o sujeito, o amigo, o amigo, que se dizia amigo, dizia um preço maior. Não. Não lembro. Um preço maior. O fato é que o Caio não falava a verdade. Não falava a verdade. É, é. É, é. Não, Renato, assim, ah... Não mudou muito, não, tá? Não mudou muito? Ah, infelizmente, não. Em São Paulo, não. Tem, 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 tem de tudo. Tem de tudo. Eu tenho amigos, como o Vigmex, eu estou explorando alguns outros segmentos, que é futebol. Futebol. Eu comecei a fotografar futebol há pouco tempo, amador. e todo mundo que eu chego num campo diferente, eu conheço algum tutógrafo diferente, a gente vai conversar e, em algum ponto da conversa, a gente chega nesse ponto de precificação. E você vê muita coisa. Então, assim, às vezes, tem uma galera que eu tenho a sorte de encontrar pessoas, sempre pessoas legais, como o senhor, né? Muito obrigado. E, tipo, os caras são transpagenses. Então, tem um cara que eu conheci uma vez, ele criou um grupo de fotógrafos de futebol e um passa trabalho para o outro. Então, se o cara não pode atender, por exemplo, depois de amanhã, hoje é sexta, depois de amanhã eu fechei um trabalho que é um fotógrafo de futebol que um cara jogou no grupo de WhatsApp antes de ontem, meia-noite. Eu estava editando fotos aqui e o cara, alguém para esse jogo 10 horas da manhã no domingo. Chamei ele, já passou contato da organização e a galera, assim, se ajuda. Mas, infelizmente, no mesmo ambiente você tem outras pessoas que não tem, tem uma visão meio que que não faz muito sentido de, tipo, que é uma competição meio predatória, só que todo mundo só perde, né? Agora você imagina, se hoje ainda tem isso, imagina isso, né? que é multiplicado por alguns números, entendeu? Então ficava um negócio, quer dizer, os amigos, os próprios amigos meio que davam o preço a maior para o cara dar. Agora eu não estou sabendo fazer esse cálculo. Mas já aconteceu isso comigo. Tipo assim, o cara fala, não, eu fecho o mínimo, sei lá, o mínimo que eu fecho é 1.500. Aí você fala, pô, faz sentido, hein? Aí o cliente entra em contato com você, você manda o preço, o cliente pega e fala, pô, tá caro. Aí você vê que o cara fechou, só que ele fechou por menos. Só que ele te afirmou que não, menos que tanto eu nem vou. É verdade, é verdade. Agora, eu acho isso uma insegurança, né? Quer dizer, eu ia falar, falei duas coisas, ia falar outra coisa, esqueci o que era, mas eu vou lembrar. É uma insegurança do fotógrafo, né? Quer dizer, não é só na fotografia, eu acho que deve ter nas outras profissões também, né? Mas o que eu vejo hoje em dia é uma, de certa forma, uma melhora, porque, bom, você é fotógrafo e eu sou fotógrafo e a gente está aqui conversando de boas. surgiu uma amizade nessa história, né? Sim, sim. Então, eu acho que os tempos mudaram um pouquinho, a internet facilitou muita coisa. Sim. E por que não compartilhar, né, cara? Outro dia eu ouvi um negócio, que eu não vou lembrar agora, mas é sobre o compartilhamento de informação, porque se você guarda para você, vai morrer. Se você passa, é tipo, você passa aqui, outro te passa ali e fica um círculo. Exatamente. Eu te ensino o que eu sei, você ensina o que você me sabe e a gente vai passando isso. É isso. Porque senão, qual é a função da gente aqui nessa bagaça? Exatamente. E a vida, acho que é energia, né, cara? É um negócio que, assim, se roda. Cara, até eu tradito uma conversão com um amigo, tiveram duas, acho que duas vezes, eu fui fazer entrevista de trabalho, não era na área de fotografia, trabalhei um tempo na área técnica e aí, em duas multinacionais. Eu cheguei, eu cheguei pra fazer entrevista, você vê que a gente vai mudando de assunto aqui, mas tá tudo relacionado, né? Não, é, é, é. Cheguei pra fazer entrevista, primeira vez, e tinha uns caras que ficavam meio que naquela posição protecionista, não queriam conversar. Cara, o primeiro que eu vi que deu uma brecha pra conversar, eu puxei papo, puxei papo e a gente começou a conversar, depois eu fiquei sabendo que tinham seis pessoas na sala. Aquele cara com quem eu puxei papo, por coincidência, eram duas vagas, era uma pra técnico de mecânica e o outro técnico de elétrica. Ele tava disputando pra elétrica, eu tava disputando pra mecânica. Então ele não era meu concorrente, mas sim, a gente descobriu depois. E por coincidência ou não, quem ficou com a vaga foi eu e ele. Os demais que se fecharam não tiveram oportunidade. Porque, cara, assim, eu acho que o famoso o que tiver de ser vai ser, é lógico, a gente faz a nossa parte, a gente faz a nossa parte e, cara, e na vida tudo é relacionamento. Cada vez mais eu vejo que, assim, tudo, tudo é relacionamento em vagos aspectos. Não só da vida pessoal, vida profissional, tudo, tudo tá relacionado. E, então, quando você fecha uma porta, né, de comunicar com outra pessoa, você vai automaticamente sendo fechada por outras também. É, é isso, é isso. E aí, desculpa, aí você tava falando do trabalho que você tava fazendo os dois, você ficou, foi o primeiro período que você trabalhava em um período, depois se mudou. Sim. Mas aí você ficou no total 10 anos com o cara lá. Isso, assim, eu, é, eu, nesse meio tempo eu me separei da primeira esposa e aí eu meio que dei uma uma fracassada e aí só fiquei trabalhando no funcionalismo. E aí meio que deixei ele na mão, mas, tipo, olha... Só uma correção, uma fracassada não, você deu um tempo, né? Você deu um tempo. É, porque eu fiquei assim e aí eu tava, cara, não tá dando, enfim, eu tava trabalhando dois turnos, meio turno, depois com ele o tempo todo e aí a fotografia é meio que, sabe, tem certas coisas que ou você faz no automático ou você faz porque você gosta e você sabe disso se você não faz a fotografia. Se você não gosta de fotografia, cara, então vai pro banco que não faz o menor sentido. Exato. Você tá na fotografia, nas artes, né, de certa forma. e aí a gente ficou combinado era que se ele precisasse muito de mim, ele me chamaria e eu o atenderia, mas eu fiquei um tempinho de molho pra dar uma mais criada. Porque aí eu fiquei sem casa e tal, arrumo a casa, aquelas coisas, e aí depois quando eu comecei a me reestruturar, daí, ó, tô disponível, quando você puder, me chama. Aí ele me chamou uma, me chamou a outra, bom, vamos fazer o seguinte, continua fazendo isso, mas me chama mais frequente, eu só não quero ficar direto aqui que realmente não tá dando. E aí eu fiquei praticamente direto, porque ele praticamente me chamava também todos os dias. Mas nesse meio tempo, em 88, aconteceu um negócio que um amigo dele, fotógrafo, que virou meu amigo também na época, trabalhava na TV Globo com o Hans Donner. Ele fazia o making of das aberturas do Hans Donner, que naquela época também, eu vou falar muito minha naquela época, porque realmente naquela época... Não, pra situar, né? É, situar. Não foi ontem. É. Esse situar é bom, gostei disso. Aí esse nosso amigo, ele chegou pra mim lá conversando e tal, Renatinho, me chamava de Renatinho, até porque o cara era grande pra cacete. Eu chego, Renatinho, eu não tô mais querendo fazer o que eu tô querendo, o que eu faço lá, eu tô cansado disso. Não quer fazer, não. Aí quando o cara falou TV Globo, Hans Donner, eu dei uma tremida na base, né? Mas aí, eu tava num ponto, num estúdio, de não mais de assistente fazer tudo. Eu tava já fotografando, ou seja, ele saía pra um canto e eu saía pro outro. e no final, eu recebi a porcentagem, ele era o dono do negócio, eu tava fazendo pra ele, como se fosse um segundo fatual da coisa. Aí eu só sei dizer que eu fui lá pra TV Globo, comecei, e aí o negócio começou a engrossar, porque eu fiz a primeira vez, fiz a segunda e eu tava sempre sendo chamado. Tive que optar, eu vi que eu já estava apto a apundar com os próprios pés. E aí, cara, de lá pra cá foi essa coisa de se dar com todo mundo, faz isso, faz aquilo, legal, 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 uma coisa indica pro outro, outra indica pro outro. Aí eu fui cair na dramaturgia, novela, né, na TV Globo. Mas peraí, antes de ir pra do prato, na TV Globo. Calma, calma, segura, segura. Segura! Para, 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 para. João Kleber, né, o momento João Kleber. Mas o, cara, mas assim, meio que óbvio do Hans Donner, o Hans Donner ele fazia, tipo, a parte de meio que artes visuais ali, né, tipo, me corrija se estiver errado. o meeting off do Hans Donner, o que que você, que tipo de... Desculpa, é, eu não fui claro nisso, porque uma programação da TV Globo sempre tem uma abertura, e a abertura era gravada de uma forma manual, tira a camisa, monta, hoje é tudo praticamente na base do computador e tal, e aquelas coisas todas. Mas naquela época era uma coisa meio, bom, tem que montar um cenário X, que aí vai não sei o que para cá, vai não sei o que para lá, e aí eu entrava no começo, eu fazia parte praticamente da equipe técnica dele, não dele, mas da produção toda, e daí eles começavam, tiravam a camisa no caso, no sentido de botar a mão na massa, pregar, criar coisas e tal, aí eu tinha que ficar com a câmera fotografando cada situação, bom, chegava no local e não tinha nada, aí eu fazia foto do local sem nada, aí começavam, chegavam o pessoal para fazer isso, começavam a montar a luz, começavam a fazer não sei o que, e eu, no final eu tinha uma história da situação toda até o seu final, que era a gravação da abertura, e cara, foi uma época assim onde, para quem queria, para quem queria estar em Hollywood, eu estava na TV Globo, era quase, você estava, você estava na Hollywood dos Trópicos, exatamente, eu estava na boca, na boca dos leões, que animal, na boca dos leões, e cara, eu, eu meio que aprendi, comecei a aprender tudo no estúdio, com a televisão veio o gosto pelo vídeo também, eu vi que eu gostava dessa bagaça também, aí cara, a cabeça ficou, e eu trabalhando ainda no funcionalismo, para pagar as contas, mas a fotografia também começou a pagar as minhas contas, e uma vez chegou para mim e falou, pô Renato, eu não sei como é que você vive com o salário que eu te pago, eu falei, cara, é simples, você não aumenta, ele não aumentou, ele não aumentou, mas enfim, eu ganhava bem no estúdio, também, eu não posso dizer que eu ganhei mal, eu aprendi para caramba, ganhei um certo dinheiro, meio que dei uma catapultada para a vida através do outro fotógrafo, mas uma coisa legal aqui é o seguinte, quando esse outro fotógrafo me chamou para trabalhar com o Heinz, eu não cheguei e fui não, eu, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, como é que é o negócio, eu fui, estudei a situação toda para entrar na jogada, eu fui na casa do cara, o cara me deu assim, duas, três horas, fui na casa do cara, é assim que eu faço, é desse jeito, está aqui os contatos, porque na época eu tinha que fotografar em preto e branco e em cromo, então tinha que ter duas máquinas, porque eu não tinha, duas câmeras, e aí eu meio que, sei lá, eu acho que eu fiz emprestado, depois eu comprei, não sei, e aí eu perdi lá, quer dizer, o cara perdeu comigo umas três horas, mas ele me explicou toda a situação, tudo que era para fazer, como as pessoas queriam as coisas, como as pessoas gostavam das coisas, ou seja, eu estudei o mercado, digamos assim, você fez a lição de casa, eu fiz a lição de casa, o que eu vejo hoje é que o sujeito, muito isso, não estude em casa, eu não quero saber, e outra, você cara, para um trabalho desse, você levou três horas, hoje, às vezes o cara não quer fazer, não faz uma reunião de dez minutos, para alinhamento, e tem um lance, porque assim, às vezes, quem está contratando um fotógrafo, não é todo dia que você contrata, então às vezes também, eu já vi muito fotógrafo falar, que assim, acaba caindo nas nossas costas, mas faz parte da nossa profissão, a gente tem que educar o cliente, porque não é todo dia que o cara contrata um fotógrafo, então assim, eu tenho clientes na área corporativa, é diferente, quando uma empresa te contrata, o cara tem um briefing, ele sabe que vai, quando é uma pessoa física, às vezes o cara acha, que você já sabe, tudo que ele quer, só que o que ele quer, às vezes nem ele sabe, ou o que ele quer, está na cabeça dele, a maioria das vezes ele não sabe, e às vezes o fotógrafo também, não se dá o trabalho de perguntar, uma vez eu mando, aproveitando esse ponto, uma vez eu mandei um, pedi para um amigo meu, me cobrir em um evento, cobrir uma festa, um evento social, na casa de uma cliente minha, na verdade eu vi uma amiga de uma cliente minha, e aí, quando eu fui, fez as fotos, aí a menina pediu para ele, você não fez nenhuma foto da decoração da festa? Ele não fez, daí eu falei para ele, pô, mas por que você não fez? Ele falou, mas lá é a casa dela, ela mora lá, ele olha, ele falou assim, lá é a casa dela, ela mora lá, então por que ela é aquela foto? Falei, caramba, todo mundo? Não, e assim, e uma vez, uma outra ocasião, para ver que não é só uma coisa dele, tipo, várias pessoas acabam pensando nisso, mas a pessoa esquece de algo básico, que assim, a gente conta a história, que é o lance que você falou, que você tinha a história do making of, então você tem começo, meio e fim, então você, mesma coisa, você chegava lá, o galpão estava vazio, você tirava uma foto do galpão vazio, para você ter o antes e o depois, para fazer sentido a história, e muitas vezes, uma época que eu fui trabalhar com um cara, com um evento corporativo, que a gente fazia, cobria várias cidades, o presidente da empresa ia em várias unidades, fazer encontro com as famílias de funcionários, e a gente registrava esses eventos, e ele ficava pé da vida, porque às vezes tinha fotógrafo que ia, tipo, encontro na cidade tal, sei lá, em Campinas, ia ser num hotel, pô, tira uma foto da fachada do hotel, porque foi onde aconteceu, e muitas vezes, não foi um nem dois, vários caras, que estavam em outras cidades, os caras não se davam o trabalho, de fazer uma foto da fachada do lugar, e às vezes também por falta de perguntar, tipo assim, tudo bem, na minha cabeça parece óbvio, mais, você quer que eu faça? É uma pergunta, né? Mas é bem isso, desculpa, eu peguei esse... Não, 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 tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, porque eu sempre fui meio perguntador, talvez até pentelho, e não queria estar na, não queria estar na pele da pessoa que estava me respondendo, mas, eu pensava assim, mas cara, eu precisava saber, eu precisava saber das coisas, porque senão eu ia ficar vendido. Era melhor isso do que, tipo, você não querer estar na pele, se depois o cliente dele, viesse te perguntar, mas você não fez isso? Aí você ia falar, não, mas ninguém me falou. Tipo, é, se assumiu o trabalho do cara, é isso aí, cara. Eu acho que, eu acho que esse tipo de coisa, esse negócio que eu fiz com ele, e ele me atendeu perfeitamente bem, lógico, porque ele não queria, ele me indicou, ele, logicamente, eu acho que é, para quem indica, é uma coisa muito ruim, né? Pô, você me indicou, fulano, o cara fez merda, não sei o que, papapá, eu acho que fica uma coisa chata, né? Então, quando eu pedia esse feedback, o cara adorou também, né? E isso, na fotografia de publicidade que a gente fazia, a gente também tinha que, feedback do cliente, quer dizer, primeiro que o cliente passava para a agência, aí já confundia a porra toda, o cliente passava para a gente, quer dizer, já chegou um negócio meio, não era uma coisa assim, telefone sem fio, né? Exatamente, telefone sem fio, sem fio, e aí quando chegava aqui, a gente fazia o tipo de coisa, e dava errado, aí ficava aquele, pô, mas o cliente pediu isso, aí o cliente, o nosso cliente, dizendo que o cliente deles, não, mas, e aí ficava assim, porra, não tá legal essa história, entendeu? E o engraçado também, uma coisa legal, é que enquanto eu estava no estúdio, aprendendo tudo que eu podia, e ele também me ensinando tudo que ele podia, porque afinal de contas, era lucro para ele, a gente tinha uma coisa, cara, me perdi, peraí, cara, deu um branco. Calma aí. Não, porque assim, a gente estava falando do lance de, de perguntar, Não, de perguntar, mas você falou que você foi, tipo, quando você foi pegar o trabalho de making of, você foi lá e se dedicou para pegar, tipo, qual que era o processo do cara, beleza. Só que daí, aí você linkou com o cara do estúdio. É, mas aí, o cara do estúdio ficava te passando as informações também, porque, Sim. era importante para ele, porque você tem, aí você está falando de dois caras, né, diferentes. Você está falando do, É, pois é, é, do, do, do nosso amigo. É que também eu sei, eu sei, eu sei o que é isso, porque às vezes eu estou falando alguma coisa aqui, você lembra de alguma coisa aí, aí já puxa para outra, outra, outra conexão dentro da mesma história, né? É, é, e aí agora eu estou fazendo isso aqui, um papelzinho para, para anotar as coisas, senão eu me perco, e aí eu vou para o outro rumo e não falo. Naquela hora eu falei que tinha duas coisas para falar, falei uma e a outra. Viga e mexe, eu estou gravando o vídeo para o canal também, por mais que eu coloque assim uma lista, depois eu falo, putz, isso aqui faltou, mas também tudo, tudo é. É, 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 eu acho que o que gostoso é isso, é fazer, ah, se começar a fazer muito certinho e muito, não, não sai. Eu, inclusive, quando eu comecei agora o meu canal, e o vídeo fotista envelhecente, sim, a gente vai chegar lá. Ah, então tá, não, 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 pode falar antes. Vai lá. Eu meio que, eu meio que faço um roteirinho, um roteiro e o que eu vou dizer, e aí eu boto na frente da câmera e vou meio que olhando. E logicamente, como eu edito e sei como eu quero, eu posso me facilitar para eu ser facilitado depois, entendeu? Na edição, tipo, é, bom, eu tenho que decorar duas frases, eu pelo menos vou decorar uma frase e lá eu junto uma frase com a outra e tem que dar o tom certo para fazer as coisas. Então, o que você faz é muito legal e eu vou até começar a fazer isso também, tipo, abrir a câmera e falar, porque eu comecei uma coisa muito certinha que eu também quero mudar. e quando eu também vou falar novamente aqui do que a gente conversou há pouco tempo, ontem, sei lá, mas enfim, eu não vou falar para não estragar, não dar spoiler, não dar spoiler, mas eu estou pretendendo fazer. Porque até que eu estou me saindo bem aqui contigo, eu pensei que eu ia ficar meio... Sim, cara, não. Né? Estou, estou... E aí que está, isso que eu achei legal, assim, da conversa, que a dinâmica muda, né? Quando é só você ali de frente com a câmera, é outra... Cara, você tem que ter uma energia, tipo, sabe? E às vezes, nem todo dia você está com aquela energia, só que na frente da câmera, né? Mas quando é conversa, a energia vem do outro também, né? Exatamente. Quando o santo bate, né? Isso, também tem isso. Tem isso. mais o negócio fica esquisito, né? Exatamente. Peraí, vai dar o tempo aqui, onde... Nesse processo, né? De roteiro, de falar... Eu estou... Cara, e é engraçado, né? Porque você falou, eu quero fazer o que você faz e eu quero fazer o que você faz. Mas, cara, essa sua naturalidade, eu senti que nos primeiros vídeos eu estava meio travado, porque eu queria que o negócio saísse redondinho, bonitinho. Mas eu estou, ao longo do tempo, percebendo que esse bonitinho fica, talvez, muito falso. E agora... Não, né? Mas é porque, talvez, como eu sou bom na parada, eu não deixo... Transparecer. Transparecer. Já me falaram, inclusive, que eu falo bem, não sei o quê. porra nenhuma, porque está tudo editadinho, bonitinho. Então, se eu tinha uma frase com dez palavras, eu falava quatro, depois três, e depois, na edição, eu juntava. Mas agora, aqui com você, eu estou vendo que eu posso desenvolver uma situação legalzinha. Opa! E com as entrevistas que eu também tenho feito, eu tenho visto que, cara, dá para fazer um negócio mais livre, leve e solto, entendeu? Renatão, eu também assim, cara, tudo é prática. Naturalmente, o primeiro não ia ser tão bom quanto o décimo, nem tão bom quanto o centésimo. Cara, quanto mais, né? E é uma coisa interessante, que quando a gente, outro aspecto, quando a gente se conheceu, que eu achei legal, que eu tive a oportunidade, não muitas vezes, mas algumas vezes, eu tive a oportunidade de trabalhar com atores. E você trabalhou muito com atores. direto. E quem está do lado de cá, como a gente estava, Estamos na parte técnica. Se você se dá o trabalho, né? De observar, você aprende muito com eles. E é engraçado que você aprende de tudo. Porque você vê que tem alguns que não são tão bons, mas, tipo, estão ali, estão ali batalhando, Tipo, vai melhorando. E tem alguns que já estão no nível de excelência, porque o cara, a pessoa faz muito, né? Faz muito, é dedicada, tem todo, tem todo. Mas você vê que, assim, dá para você, aos pouquinhos, é que, até um pouco, uma crítica, mas nem, nem uma crítica. É uma coisa que eu tinha comigo, assim, ah, putz, porque eu já vi muito amigo meu da, da parte técnica, trabalhando para os outros, e às vezes o cara tem o equipamento, tem todo o equipamento, que o cara poderia produzir o próprio conteúdo. Sim. Porque esse lance de pular para a frente da câmera é um baita desafio, né? Não, eu praticamente, eu, quer dizer, eu não tenho problemas com a câmera. Eu só não gosto de me ver, eu costumo, eu costumo dizer que eu não gosto só de duas coisas em mim, o rosto e o resto. tirando isso. Tirando isso. Mas o meu óculos é bonito, entendeu? Então, assim, cara, aí depois de um certo tempo eu vi, eu pensei assim comigo, quer dizer, eu pensei e falei para mim várias vezes no espelho o que eu falava para os atores, porque quando eu fotografo muito ator, ator que sai do curso e tal e precisa de material e aí cria-se um vínculo, uma amizade e esse ator volta e tal e aí cada vez que ele volta ou ela volta eu sinto uma diferença da primeira. E a pessoa mesmo fala isso, pô, da outra vez que eu vim aqui eu não sabia isso, mas você me ajudou por causa disso e tal. Então, o fato de eu estar nesse meio há muito tempo me deu uma facilidade muito grande com a câmera. Inclusive, quando eu, olha, eu estou desvirtuando aí o caminho, tá, eu já esqueci o que eu ia falar direito. Não, faz parte. O que eu estava falando mesmo? Você falou de contato com os atores que eles voltam e você... Sim, mas antes disso, antes disso... Você não tem problema com a câmera? Porque eu não tenho problema com a câmera, é. Porque, eu não vou contar agora porque senão eu vou sair do caminho, eu sempre, na TV Globo, a TV Globo me deu muito isso, onde está a câmera, de onde vem, de onde vai, o que o cara tem que fazer. Isso me deu uma noção muito forte, muito boa, além de outras coisas, de como se portar na frente. Porque eu via o ator fazendo um monte de coisas e, na verdade, só tinha isso aqui. E aí o cara estava gastando tudo isso. É energia. Energia. E o câmera se fudendo para pegar o close do cara. E aí o diretor vai vendo, fulano, segura a câmera aí que só está fechadinho. Aí o cara travava tudo e ficava só... E aí o cara... Isso é muito bom, mano. Você sabe por quê? Porque a gente... Disse que existe isso na fotografia e existe isso para o ator. Na fotografia, eu sou fotógrafo, ok, mas eu não vou fotografar tão bem um apartamento como você faz porque eu não faço isso diariamente e não é uma coisa que eu goste muito. Que eu goste muito. 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 A gente fica falando errado e aí, na hora que tem que falar certo, não sai. É uma questão de prática. E aí eu queria... Por pelo cara não ter noção de onde ele está, de como ele está, ele fica meio que perdido e fica pensando que... Então, quando eu estou fotografando o ator, eu estou no rosto, não precisa desse braço aí, estou no rosto. E, às vezes, eu peço para o cara fazer um negócio esquisito, aí ele fica... Ué, mas essa mão aqui... Relaxa que eu estou fechadinho. Relaxa que eu estou fechadinho. Até o cara entender e fica falando... Não, deixa comigo. Deixa comigo. Acredita, acredita. Aí eu faço a foto e mostro para o cara. Porra, olha só. E aí, isso eu quero dizer o quê? que quanto mais você estuda, lê, vê, não só sobre o seu nicho, mas os outros, quanto mais você percebe as coisas e começa a perceber que o observar... Você pode estar num lugar, você está parado, mas você tem que estar ligado. Você não pode ficar... Não, as coisas... Você foi chamado para um trabalho, você tem que estar no trabalho o tempo todo. Exato. Eu ganhei muita coisa, eu abri muitas portas assim. Isso depois é um outro papo. Mas eu enrolei um pouquinho, mas o que eu quero te dizer é que no audiovisual, o ator normalmente faz teatro. E aí ele vai para o teatro e fica falando assim, e assim, e assim. Aí, quando ele vai para a televisão, ele tem que falar assim, assim, porque a câmera está aqui. É um quadro. Então, se ele faz assim, a mão está fora. Então, ele faz... No teatro, ele faz... E na televisão, ele tem que fazer... Porque a câmera está aqui. A não ser que avise, eu estou num plano médio, eu estou num grande geral, você pode fazer o que você quiser. mas se eu estou fechado, porque a câmera de televisão, de cinema, tem um zoom relativamente bom quando ela não é fixa, porque aí o cara pode estar longe, mas ele está aqui. E aí, se o cara começa a fazer muito isso, o câmera fica... E o cara de casa fica mais ainda. Então, quando a pessoa vai para a televisão, ela tem que fazer um curso de audiovisual para saber que teatro é uma coisa, cinema é outra, televisão é outra, fotografia é outra. É tudo diferente. A mesma coisa que a gente é. Casamento é uma coisa, apartamento é outra, ator é outra, carro é outra. Então, cara, você tem que saber. Quando a pessoa quer fazer o tipo de coisa, ela tem que... É importante saber dos outros, mas eu vou focar nisso, mas você tem que saber. É clínico em geral. Você tem que saber de tudo para você se aperfeiçoar. Mas você tem que saber de tudo. Você é fotógrafo. Você lida com três coisas básicas para você fazer uma boa fotografia. O processo é o mesmo. A atuação do ator é a mesma coisa. Ele atua, mas ele tem que saber que ele está. Atua onde agora? Na televisão, no cinema ou no teatro? Ou, sei lá, numa praça pública, sei lá o quê. Então, esse é o lance importante. E uma outra coisa chata também é que quando o ator chega aqui para fotografar, já vem dizendo assim, eu detesto fotografia, não gosto, não fico bem. Aí, meu irmão, o processo para mim é duplo, porque eu tenho que entrar num processo assim de... Vamos começar lá de baixo para poder catequizar essa pessoa. É a mesma coisa que eu entrar numa pizzaria e falar, detesto pizza. Não, tipo, assim, qual vai ser o, sei lá, qual vai ser a vontade que o atendente vai ter para entregar o produto? O cara fala, então, toma isso aí. Tipo, se você está aqui por estar, é lógico, a gente fala assim, mas assim, a gente tenta quebrar isso aí, né? mas quando a pessoa já chega com objeção, já... Já fica difícil. E aí tem um segredinho que depois... Quer dizer, que eu costumo fazer também com eles, quando a pessoa chega ali, aí eu já fico... Já ativo um botãozinho assim, bom, vamos voltar lá para trás e começar daqui, porque não dá para começar daqui, tem que ter toda uma educação. E aí eu fico vendo, e conforme a pessoa vai fazendo, ela vai sentindo que, pô, não era nada daquilo que ela estava a pensar, o que ela pensou, a coisa é mais fácil, e aí eu vou fazendo... Aí, está vendo? Você está me enganando, você gosta do negócio, mas disse que não gosta só... É uma arma que a pessoa tem também de, hum, não vou me dar bem, não sei o que, porque ator... A gente, né? Em geral, é muito... Como eu vou dizer isso? Você vai achar a palavra certa, porque o ator é muito... Ele vive da cara dele, né? A gente não, a gente vive da câmera que a gente bota na nossa cara, então a nossa cara fica escondida, o nosso corpo fica escondido, mas o ator não, o ator vive daquilo... A imagem dele, né? A imagem dele. Então, se ele está inseguro, descobri isso também, se ele está inseguro, que eles não me ouçam, eu estou fodido. te chamas. Não, mas... Que eles te ouçam para aprender também, cara. É verdade, é verdade. Às vezes, uma coisa que eu percebo, tem algumas coisas que a gente, como fotógrafo, cara, a gente é um... Em alguns cenários, só a gente tem uma perspectiva ali que ninguém mais tem. Só como a gente, geralmente, acaba sendo, né? Até uma... quase que uma obrigação, quase que um requisito da profissão é você ser discreto. Então, muitos aspectos que você percebe, você acaba não... Não... Não comentando com ninguém. Só que aí, com o tempo, você faz uma vez, faz duas vezes, que nem você, cara. O tanto de experiência que você tem já com atores, cara, daqui a pouco você pode dar aula em teatro. Ou aula para atores. Tipo, como eles se portarem quando eles forem para a TV, quando eles forem para o audiovisual. Porque você sabe muito... Eu já fiz isso. Então. Entendeu? Eu já fiz isso duas vezes, uma vez no passado e outra vez no passado. Uma vez no passado e uma vez no ano passado, onde eu trabalhei num cursinho com atores. É que massa. E aí, na verdade, fui assistir uma aula de um amigo que é ator e da aula de audiovisual para atores. E aí, ele me chamou para assistir uma aula porque ele viu minhas postagens no Instagram da época que eu participei. Eu acho que você já deve ter visto as minhas participações na TV porque é uma outra coisa para... Esse papo vai demorar. isso aqui vai ter... Cara, vai ser a partir de dois tipo Rambo, sabe? Esse tipo Rambo. Cara, vai ser dois a missão, três... vai ser o máximo. Está sendo o máximo. Ah, que bom, que bom, que bom. É porque é tanta coisa, cara, que chega uma hora que a gente, cara, tem que voltar aqui porque se eu contar isso aqui, isso aqui vai só ficar faltando. E aí, sei lá, tem que dar uma ditarantina de vez em quando, porque senão sai do linear, né? É. Mas aí eu cheguei... Você está falando do seu amigo que te chamou para dar o curso? Não, ele me chamou para assistir a aula. Para assistir. Porque ele viu... porque, na verdade, cara, eu sempre gostei de... não de um palco, mas de estar naquele ambiente. E eu, há muito tempo atrás, eu fiz... eu fiz uma... uma... uma peça chamada... Eu não esqueci disso. O Rápido das Cebolinhas de Maria Clara Machado. E era... tinha um personagem que era o vilão, ele roubava as cebolinhas e aí tinha toda uma história e tal que pegavam ele no final e tal. E aí, quando o cara... quando a peça... Mas isso foi na igreja, na época que tinha aquelas coisas de igreja, né? Enfim. E aí, quando eu fiz essa peça, eu era o vilão mais interessante, o que roubava esse cebolinha. E o cara abria... não tinha pano, mas ele saía de trás do cenário, assim, que também não tinha... Era atrás de alguma coisa que eu não lembro o que era. Ele saía com um chapéu preto, uma roupa preta, bota preta, uma capa preta, assim, e vinha só com os olhinhos de fora. Aí ele vinha, pá, dando pegada por pegada. E a sonoplastia lá atrás, pá, pá. Cara, no primeiro dia que eu fiz isso, quando eu entrei, tem três passos e uma criança da plateia, aí eu parei e pensei assim, no meio do negócio, cara, cara, eu gosto dessa porra. Eu gosto desse negócio. Ele me chamou para assistir, porque viu minhas participações na TV e tal, e aí ele falou, cara, você tem tudo para tirar o DRT para ser ator, porque o DRT nada mais é do que a carteira de trabalho que tem lá o registro. profissional. É. E aí o pessoal fala muito de DRT. E você nunca fez curso? Fiz. Fiz. Estava escondendo. Revelação. Estava escondendo, está vendo? Paga, 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 paga. Cara, aqui um break, isso é ótimo, dá umas interrompidas mesmo, que isso é bacana para... Sim. até mesmo para prosseguir uma reta, entendeu? Se você sentir que eu estou fugindo, você... Isso é legal. Mas eu gosto de... Foda-se. É, velho. A vida é assim, Renato, tipo... A vida é assim, é isso mesmo, é isso mesmo, tem razão, tem razão. É que você trabalhou muito tempo na TV, cara, mas, tipo, na TV é assim, beleza, mas, cara, eu acho que YouTube, assim, não é quanto mais, com todo respeito, não é quanto mais tosco, mas, tipo, quanto mais natural, fica, porque, cara, é... É isso, fala para você, o que a gente está fazendo aqui, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo, cara, é algo que eu sempre quis ver outros fazerem, porque, assim, a gente aprende muito nessa conversinha, tipo, sabe, conversinha no bom sentido, nessa conversa que, cara, você não tem ideia de quantas coisas eu já aprendi de coisas que você soltou, e soltou que falaram... que bom, cara! É, é isso, não tem... É, não é, não é assim, sabe, tipo, não é na fala elaborada, no texto produzido, é lógico, tudo tem o seu valor, mas eu acho que essa troca de experiência é... É nessa... É nesse bate-papo solto que flui, que é o lance que você falou, tipo, aí até voltando no ponto do roteiro que você comentou, né? Eu tentei gravar vídeos com roteiro e eu sentia que eu não era muito eu ali, então eu ficava bem, muito artificial, mas aos poucos o que eu tô aprendendo também é que assim, da mesma forma que tem falas e falas, que nem hoje, quando eu tô gravando eu tô percebendo que eu tô um pouquinho mais solto quando eu vou com a gravação só eu e a câmera, só que, só que nem ela e essa nossa gravação aqui, tá, já é outra dinâmica que você acaba esquecendo da câmera. É, é verdade, é um Big Brother, né? E eu tô me comunicando com vocês e isso é um Big Brother que a gente esquece da câmera e só que o agora eu que tô me perdendo, pega aí. Acontece, tem formas de você escrever, eu fiz um curso de roteiro há pouco tempo, mas é um curso de roteiro que eu esquece. Ah, que legal. É, mas é um curso de roteiro que eu esquece de piada com um dos drones de Renato. Isso é muito difícil, cara. só que aí você vê o que acontece, tem roteiros e roteiros, cara. Tem forma de você escrever, então assim, tem o texto pra televisão, tem o texto pro YouTube e muito, só que assim, você só vai descobrir o melhor texto fazendo, escrevendo. Então, eu já tentei, eu já tentei criar tópicos pra fazer um vídeo. A princípio, eu senti que não funcionou, mas como eu tô tentando, porque assim, eu já vi youtuber antigo, o cara que tá há 10 anos aí no YouTube e o cara gravou um vídeo uma vez com o Emoga, não sei se conhece. Sim, 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 sim. Ele gravou um vídeo uma vez. Desce a letra, desce a letra. É isso aí. Ele gravou um vídeo, ele mexe, aconteceu várias vezes. Ele grava um vídeo e aí, sei lá, deu pau no áudio. Ele vai, tenta regravar, não fica igual. Não fica igual. Porque é espontaneidade. E assim, você que já trabalhou muito atrás das câmeras com atores, você vê que às vezes tem take que o cara de primeiro o cara solta uma fala tipo, linda, aí depois o cara pede pra A, vamos mandar uma segunda pra A e não sai. Até sai, sai, mas tipo, sai, mas não sai com a mesma pegada do primeiro. Tem alguns casos aí, algumas pessoas que são fora da curva que aí o cara, você fala pro cara fazer cinco vezes a mesma cena, o cara manda tudo em alto nível, né? Mas a gente tá falando de alguns pontos fora da curva, né? O teatro é assim, né? O teatro, o cara faz uma apresentação hoje, amanhã é diferente, público diferente, reações diferentes, então, se era pra ser uma piada e não tem riso, o cara, o ator já se abala, porra, fiz errado alguma coisa. Aí o negócio, processo na cabeça, já fica meio maluco, porque o cara, era uma piada, era pra ter riso, não teve riso, culpa de quem? David, da plateia, é um eterno exercício, cara, a gente, o bom dessa porra, cara, é isso, porque não tem uma regra, tem, mas é pra ser... É pra ser quebrada, né? Pra ser quebrada. É pra ser quebrada, entendeu? Então, quer dizer, é pra ser quebrada no bom sentido, né? Você tem que saber, você tem que fazer a foto certa. Você domina a técnica e aí fala... Você tem que dominar, você tem que... Aí você fala, peraí, deixa eu fazer isso aqui... É um laboratório, né, cara? E você só vai saber se funciona com feedback. Fazendo. E fazendo e tendo feedback das pessoas, né? Não sei se você conhece, eu li um livro um tempo atrás sobre... Isso é, comédia de stand-up. Ah. E não sei se você sabe que os comediantes stand-up, você sabe qual que é o processo dos caras? Não. pro cara montar um show? Não. Qual que é o processo, geralmente? Um comediante stand-up. O cara faz... Eu sempre gostei muito de comédia. Só não tive coragem de trilhar esse caminho. Mas eu acho fascinante. Então, como que os caras fazem? O cara faz um texto de... Cara, um minuto, dois minutos, três minutos de piadas. O cara vai e pede pra fazer o open mic, que é o microfone aberto, pra abrir show de outros caras mais famosos. Ah, ok. Pra testar. Pra testar. Aqui em São Paulo, acho que no Rio também deve ter. Tem, deve ter. Então, então, aqui em São Paulo e no Rio, eles, os comediantes stand-up, eles fizeram um negócio, eles fazem um negócio que, geralmente, eles fecham um teatro, tipo, pega o dia mais fraco do teatro, terça-feira, segunda-feira, e eles abrem o teatro de graça, pra eles se reúnem, tipo, 10, testar. 10, 15 comediantes pra testar piada, testar piada. Aí o cara vai, testa, testa, e ele vai, ele vai meio que lapidando o texto da piada. Por quê? qual que é o objetivo? A grande maioria deles é fazer o show solo. Um show solo, o cara tem que ter 50 minutos, uma hora de piada. Haja piada, né? Entendeu? E aí o que o cara faz? O cara fica fazendo shows pequenos, primeiro, tipo, 3 minutos é open mic, daí 15 minutos, o cara tem, tem um, tem um, uma parte da noite numa casa de stand-up, 15 minutos de texto. E aí, quando ele consegue uma hora, ele consegue fazer o solo, 50 minutos, mais uma hora. Daí, geralmente, o cara sai pra viajar. Então, o cara vai embora, a cidade, só que, assim, ele já tem o texto. E aí... Alexa, avisa que são 23 horas pra ir pra caminha. Ah, tá certo. Mas eu sempre engano ela, eu sempre fico mais. E o que acontece, e o que muitos deles fazem, assim, tipo, pra tornar as piadas mais regionais quando os caras viajam? É, coisa, tem isso. tem alguns elementos que o cara vai pegando da cidade. E o cara vai testando. Só que tudo isso, o que que é? O cara é prático. Prática. Texto, texto, texto. Escrever. E é, e é um pouco essa trajetória que a gente tá vivendo, criando, criando conteúdo, né? Tipo, ah, faço com roteiro, faço natural, aí se faço natural, putz, não ficou legal, ah, esqueci de tal coisa. Quantas vezes? Às vezes tem coisa que dá pra salvar, tem coisa que se falar, vai do jeito que... Vai. E eu me perdi, eu tava falando do Cauê Moga, já teve vídeo que ele falou, que ele tentou gravar a segunda vez, não rolou, aí ele soltou o vídeo, colocou lá uma desculpa, uma pessoa, desculpa, o gravador de áudio tava desligado, eu tentei gravar outras vezes, não rolou, então vocês vão aguentar o áudio ruim aí, mas esse aqui que ficou bom. Sim. E aí que tá. Se o conteúdo é bom, se a história é boa, a pessoa fica. Entendeu? E é isso. Isso, não tem, não tem, o negócio tem que ser, é, isso que você falou, o conteúdo tem que ser bom, senão, não tem história que... É, não tem... E esse lance desse bate-papo, esses dias eu tava vendo os casos do Jovem Nerd. Aham, Azaghal e, não sei das quantas, Azaghal e... É, o Jovem Nerd e Azaghal, né? É, Jovem Nerd e Azaghal, é. Eu não, eu não consumo muito conteúdo deles, mas eu sou, achou, achou a trajetória deles bem legal, assim, e eles estavam falando que uma vez, eles gravando podcast, é, eles perceberam que antes de gravar, eles começavam, conversar muito, coisas aleatórias. Aham. Eles falam, pô, isso aqui é legal, vamos começar a gravar tudo agora. Ah. E as pessoas querem ouvir. Porque, cara, tá, assim, todo mundo, a gente cresceu, tipo, vendo tudo na TV, pá, é legal, você vê uma conversão bonita, pá, só que tem hora, tem hora que você quer, tipo, você quer ouvir que, que nem, deixa natural. Tem muito canal no YouTube que você vê, assim, o cara vai lá, tipo, não, você fazer uma boa foto, você faz isso, você compra equipamento tal, faz isso, faz isso, faz isso, é tudo perfeito. Mas na vida, não é assim, então, a vida é isso aqui. Aham. Entendeu? Putz, esqueci. a vida é um stories, e aí, a foto bonitinha vai pro post, vai pro feed, né? É isso, boa, boa. Boa analogia. É, você repara que, eu reparo, e se você vir, você vai reparar que os meus stories ainda estão meio congelados, porque eu não sei fazer, ó, tô aqui, não sei fazer isso, não sei, não sei, eu também não gosto, porque essa coisa de, ah, tô comendo, não é comigo, mas mesmo em situação de trabalho, ah, eu tô aqui, não, eu gravo, boto uma musiquinha, dou uma editada e solto, e aí, pra não perder com 24 horas, eu boto no, como é que chama aquilo? Destaque, né? Isso. Pra ficar em algum destaque lá, porque, é estranho a gente fazer um negócio, 24 horas, depois de perder, né? Eu sou meio, assim, eu não sei. Eu também concordo. Aliás, quando surgiu o Snapchat, que foi, foi o aplicativo que trouxe esse conceito, eu não entendi também, eu falei, pra que que a pessoa vai fazer, se vai sumir? E morrer, né? É. Só que aí, depois, quando, que daí, disse que o, o Instagram, que ia comprar o Snapchat, o Snapchat não quis vender, o Instagram foi e copiou, a ferramenta. Isso. E aí, meio que matou o Snapchat. Exato. Existe ainda, mas, só que, aí no Instagram deu super certo. Eu também, cara, eu faço tudo, só que, às vezes, eu tô tão preocupado ali, no ambiente de trabalho, por mais que seja algo, assim, um evento que eu sempre faço, mas eu fico assim, putz, eu tenho uma preocupação, sei lá. É, tipo assim, se der uma merda no trabalho, aí, eu tava postando, caramba, Em vez de, então, eu prefiro focar no trabalho, até tirar uma foto ou outra ali, depois que eu vejo que o negócio, né, tá rodando bem. Aí, eu sou só. E depois, eu sou. Mas, é um, porque hoje em dia, tudo é muito rápido, né, tipo, e às vezes, você deixa de postar, e às vezes, uma postagem que você faz, cara, é, já aconteceu comigo. Eu falei, vou postar tal coisa, cara, postei, aí, tipo, tinha um conhecido meu, que eu não sabia que eu fazia aquele tipo de trabalho, e o cara falou, pô, você faz? Pô, vamos conversar. Eu também, assim, às vezes, não gosto muito de ficar, tipo, toquei, pá, não sei o que, mas, na medida do possível, ver, é legal criar a rotina de uma vez ou outra fazer, né? É, mas o que eu quero, não sou contra, é, é, mas que seja relacionado com o que você faz. Ah, eu agora vou comer um mamão aqui, não sei, nada a ver com o que eu faço, entendeu? Eu acho que fica uma coisa meio, mas, enfim, tem gente que já não, tem gente que já não faz nada com nada mesmo, e a gente faz aquilo que está dentro do perfil, né? Exatamente. Mas eu, eu não vejo necessidade de ficar, ah, isso é um outro papo, é um outro assunto, não sei se, não sei se cabe, mas, mas, digamos, se eu gosto das coisas, se a gente trabalha com visual, e gosta de mostrar, eu, pelo menos, gosto de mostrar o belo das coisas, Isso, eu também. Tirar o belo do, do feio. Até porque, hoje em dia, essa coisa é muito morreu, né? Belo pra mim, feio pra você, belo pra você, feio pra mim. É subjetivo também, né? É muito subjetivo, e é muito relativo também. Então, se eu quero, se eu vou fazer um, um stories, ah, eu estou aqui, eu quero fazer um novo abrilhado, eu quero pegar uma imagem bonitinha, a não ser que o negócio seja, para fazer assim mesmo. Mas, vamos botar uma musiquinha bonitinha, porque, o que está vendo, eu acho que merece, é que nem cara, show de música, ó, já fui pra outro canto, show de música, você vai fazer um show, você vai pra um palco, as pessoas vão ver você, você vai botar qualquer roupa, ah, pô, dá uma produzida, faz o negócio direitinho, show business, né? Vamos fazer uma coisinha bonitinha, porque o pessoal quer ver isso, né? Tudo bem, a música tem que ser boa também, senão, não vale de nada. Mas, vamos caprichar, porque tem gente vendo, né? Mas, engraçado, que tem a ver com o que você está falando. Você conhece um cara chamado Vinha Tero? Vinha Tero, Vinha Tero. Então, o cara é maravilhoso. E eu vi uma entrevista dele uma vez, falando sobre isso, que no começo, ele tocava piano, com uma roupa qualquer, uma roupa normal, não estava mal vestido, mas também não estava bem vestido. e aí alguém falou uma vez para ele, falou, cara, coloca, sei lá, um fraco. Pô, é um negócio, ele falou que mudou. As pessoas começaram a enxergar ele de outra forma. Por quê, cara? O detalhe, aliás, tem uma frase que fala que Deus mora nos detalhes. Então, você vê que assim, se a pessoa se preocupou, sabe, pegar uma roupa legal, para se apresentar para você, é um, sabe, é um, é um pontinho a mais que ela ganha com você. Você fala, mesmo que a música, desculpa, eu estou uma bosta. Você fala, pô, mas eu vou dar um, vou ver um pouquinho desse vídeo do cara, vai só para, porque, e também tem outro lanço, o diretor do Portal dos Fundos, uma vez eu ouvi ele falar que assim, cara, o audiovisual, né, numa câmera, tem que ser algo bonito, algo belo. Se, se o material é bonito, às vezes o conteúdo pode nem ser tão aquelas coisas, mas a pessoa dá uma chance. Visualmente, a pessoa fala, pô, vou ver isso aqui. A quanta série aí que é muito bem produzida, às vezes a história, assim, o roteiro, não é, nossa, nada, só que, pela produção, pela, pela beleza, pela fotografia, tipo, ganha, conquista as pessoas, né? Cara, você falou um negócio legal do YouTube, não falou YouTube, mas falou sobre, sobre o vídeo no YouTube, eu, eu costumo, quando eu vejo um vídeo, eu sempre dou like, se eu gosto, se não gosto, eu dou like. Primeiro, porque eu vejo, pô, o cara perdeu tempo, deu trabalho, eu sei que dá trabalho, pô, vou dar um valor para o cara. Às vezes, eu, a matéria não me interessa, não é uma coisa que eu só vou lá procurar, por procurar, não me inscrevo, porque não é uma coisa que eu vi, que eu aviso, né? Mas eu dou like para o cara, porque eu vi que, pô, o cara teve boa vontade de falar, sei lá, blá, 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 eu não dou dislike, o máximo, mas isso eu posso contar nos dedos, eu não marco nada. Posso, sim, ter não marcado nada, porque eu vi correndo, saí batido, e aí depois eu vou, quando eu lembro, e caraca, não dei like, eu vou no histórico, vou lá, e dou. É legal e justo. Cara, eu sei que é uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro, talvez, não sei o que o cara levou para produzir aquilo, mas houve preocupação do cara, de ler, sei lá. Compromisso, né? Compromisso, compromisso, é. Então, eu procurei, eu achei, o cara merece, pelo menos, muito obrigado. Eu não comentava, dois anos para cá, eu estou comentando, e pô, muito bom, parabéns e tal. Às vezes as pessoas retornam, pô, obrigado e tal, às vezes também, aquele cara que tem um milhão, vai ficar respondendo o merda que chegou lá e falou, parabéns, né? Tom, então, o bate-papo foi bom demais, a gente conversou bastante, e aí, para encerrar, o que você sugere a gente fazer? Porque, lógico, a gente vai retomar, não vai ser mais um, não vai ser mais dois, vão ser vários, pelo jeito, né? Porque ambos têm muita história para contar. Nossa, rapaz, a gente não contou nem... Da missa, metade. A gente não terminou nem de ler, alguém lê do livro ainda, né? Vai para a introdução ainda. O que que você sugere que eu faça, não é isso que você perguntou? acho que sim. O que que você sugere para a gente se encerrar esse bate-papo? Tchau. Tchau. Então, tá bom. Até o próximo capítulo. Obrigado, demais. Eu que agradeço a sua oportunidade. Pelo excelente papo aí. E logo tem a parte 2 da missão, que nem Rambo, né? Isso. 3, 4, 5, 6. Fechou, Renatão. Valeu, obrigado. Tá bom, cara. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Tchau.